O projeto desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça orienta servidores endividados a controlar as contas. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, feita pela Confederação Nacional do Comércio, 58,2% das famílias em todo o país estão com as contas no vermelho. O impacto da crise financeira global levou a Organização Mundial de Saúde a alertar que o aumento da pobreza, do desemprego e das dívidas podem gerar estresse e depressão. Distúrbios que prejudicam a vida pessoal e o trabalho. Atento ao problema, o Superior Tribunal de Justiça desenvolve desde 2003 um projeto para orientar servidores endividados a controlar as contas. Apesar de nós termos pessoas que se dizem equilibradas financeiramente, em qualquer situação de risco que elas tiverem, assim, um momento que precisa gastar saúde, elas entram também como na condição de endividada. Nesses 13 anos, os cursos e palestras atenderam mais de 2 mil pessoas e não apenas servidores. As orientações também se estenderam aos terceirizados e estagiários do STJ. Gastar também é emocional. Eu vou usar a minha emoção na hora de comprar alguma coisa, certo? Isso não é ruim. Ruim é quando você usa de maneira inadequada. As orientações de Sartre levam à mudança de hábitos de consumo. Entre eles, comprar apenas o necessário. Não fazer shopping terapia. Evitar desperdícios e avaliar e adequar investimentos, levando em consideração a realização pessoal. A Raquel seguiu os passos e melhorou os hábitos depois do curso. A servidora é mãe de três filhos e as despesas de casa sempre foram altas. Ela participou do programa para estabilizar as finanças, mas foi muito além disso. Mudou minha vida no todo. De priorizar mesmo o que é importante na minha vida e ir atrás dos meus sonhos. E o dinheiro entra como? Para poder conseguir alguns sonhos, você precisa dessa parte financeira.